O PIB de Ouro nasceu em 30 de outubro de 1960 e cresceu na capital Portenha. Desenvolveu o futebol que o levou para os argentinos júniores. Saltou do juvenil para a equipe profissional. Em 1977 foi chamado pela primeira vez para a seleção nacional. Sua primeira partida foi um amistoso contra a Hungria em 27 de fevereiro de 77. Convocado para o Mundial de 78, foi cortado antes do início do torneio. Em 1981 vai para o seu clube de coração, o Boca Juniors. Em 1982 foi vendido para o Barcelona. O contrato com o time catalão foi o maior valor da época. Não ganhou nenhum campeonato espanhol. Nesta época Maradona se envolveu com as drogas. Acabou acertando sua ida para o Napoli da Itália. Com o El Pibio, o clube conquistou os campeonatos italianos 87 e 90. Uma Copa da Itália em 87, uma Copa da UEFA em 89 e uma Supercopa da Itália em 90. Defendendo as cores da equipe, foi para a Copa do Mundo de 1986. No Mundial fez dois de seus gols contra a Inglaterra. Um desviando a bola com a mão conhecida como a La Mano de Dios. O segundo driblando a partir do meio de campo. Um dos mais belos gols em Copas. Disputou ainda o Mundial de 1990 na Itália. Suspenso no antidope em cocaína. Entrou na Justiça em 92 para se livrar de seu contrato com o Napoli. Recebeu diversas propostas, inclusive do Palmeiras. Demitido em 94 devido a uma série de lesões musculares. Se envolveu em vários escândalos como disparar de espingarda de ar comprimido contra jornalistas. E envolvimento com a camorra, a máfia napolitana. Na Copa do Mundo de 1994, foi pego no dope contra a Nigéria. Suspenso por 14 meses pela Associação de Futebol Argentino, a AFA. Não me droguei, cortar as minhas pernas. Suspenso recebeu propostas, inclusive do Santos, que Maradona quase aceitou. Foi para o Boca Juniors, acusado novamente de dope em 97. Após um jogo contra o dos argentinos juniors, decidiu se aposentar. Chegou a entrar em coma por overdose de cocaína de 2004. Após se livrar das drogas, incomodou um talk show na TV Argentina. Foi técnico da seleção argentina na Copa de 2010, sendo eliminada pela Alemanha. Em 4 de novembro de 2020, pouco depois de completar 60 anos, passou por uma cirurgia no cérebro. Após forçar alta do hospital, foi para a casa continuar o tratamento. Maradona faleceu dias depois, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Maradona faleceu dias depois, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Maradona faleceu dias depois, vítima de uma parada cardiorrespiratória.